Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio da série Oratória Uau. Analisando pessoas aí pra você perceber o que é que tem na comunicação delas, o que é que você pode implementar na sua, pra que você possa melhorar a sua oratória, os seus resultados cada vez mais. Por quê? Porque a sua oratória, a sua forma de se comunicar, principalmente diante de um público, impacta diretamente nos resultados que você vem alcançando na sua vida. Hoje nós vamos analisar ele, Thiago Brunet. Sem mais delongas, play, bora lá. E hoje eu quero falar sobre uma das áreas da vida que nós precisamos amadurecer urgentemente. Quem aqui reconhece que precisa amadurecer em algumas coisas? Quem ainda fica nervosinho? Pausa. Ele já começa na introdução fazendo uma pergunta gerando interação. Muito bom. Então o que ele faz? Quem aqui não sei o quê? Levanta a mão, ele gera interação. Lembra sempre que falar em público não é sobre você, não é somente sobre o seu conteúdo, mas é sobre como o seu conteúdo impacta a sua audiência, sobre o valor que você gera na vida do público. E quando você faz perguntas, você traz o público pra perto de si. O que me parece é que esse público que ele está falando, provavelmente uma pregação, uma palestra, já o conhece, já sabe quem ele é, então ele pode entrar direto no assunto como ele fez aqui. Arrasou. Play. Nervosinho. Só os nervosinhos levantam a mão. É... É... Ó, vou aumentar a tela aqui pra você perceber a comunicação não verbal dele. Então ele para na frente do púlpito aí e ele inclina o pezinho, ó. Bem de boa, bem próximo. A vestimenta dele também mostra isso. Ele está com uma calça jeans, uns sapatêres, uma camisa polo e um blazer por cima. Então ele está... Tem alguma... Um blazer é a peça formal aí, mas do resto extremamente informal porque ele quer trazer essa proximidade com o público. A comunicação verbal dele fala isso e a comunicação não verbal, esses dois fatores estão ligados. Comunicação não verbal traz proximidade, comunicação verbal também traz. Play. Lembra de Pedro cortando a orelha de Malcom? Lá no Getsemane? Você imagina, gente? Se o apóstolo de Cristo, que conviveu três anos e meio, dormia... Olha que bacana. Ele está parado, mas ele vira o rosto pra dar uma olhadinha pra quem está lá. Ele vira o mais poderoso e ele fez isso agora. ...cordando com Jesus, participando de todos os milagres. Ficou nervosinho, cortou a orelha dos outros. Imagina a gente que nunca viu Jesus pessoalmente e pode fazer com os outros por aí. Pausa. Olha como ele fala rápido. Dizem, eu estou falando muito rapidinho o que eu queria dizer. Quando você tende a falar rápido, usualmente você come uma palavra ou outra. Numa pregação, num discurso, num vídeo, é importante em alguns momentos você falar rápido com cuidado. Tem momentos que você tem que falar mais pausado. Vamos analisar se ele navega a velocidade entre o rápido e o mais pausado. até agora, ele estava falando ok e ele acelerou. Vamos perceber o que vai rolar daqui pra frente. Play. Ah, lembrando que eu nunca vi esse vídeo. Estou vendo aqui agora junto com você. Inclusive, se você quiser que eu analise alguém, comenta aí. Quem sabe a próxima análise é com a sua sugestão. Vamos lá. Quando a gente vai amadurecendo... Ó, corpo virado pra um lado, olhando pra aquele lado. Vamos ver o que ele vai fazer com o corpo pra gerar conexão. Existem coisas que vão ficando de lado na nossa vida. De novo, ó, postura bem, bem à vontade. Parou e deu uma caidinha no quadril. A gente tem que tomar cuidado pra essa caidinha no quadril também não virar um vício postural. Provavelmente não é o caso dele. Parece que ele sabe utilizar bem o corpo dele pra se expressar. Quando você para e dá essa caidinha no quadril, eu não consigo fazer isso porque eu tô sentada agora, é um vício postural pra muitas pessoas ao falar diante de um público. Use o corpo a seu favor. Então, postura reta, o jeito que ele usou o pé ali foi pra passar uma mensagem. Quando ele para e dá essa caidinha, quando ele usa espaço, tudo é pra você passar uma mensagem. Você sempre tem que ser estratégico e pensar qual é a mensagem que eu quero passar, qual é o recurso que eu vou utilizar pra fazer isso. Play. A gente, por exemplo, começa a controlar mais nossas emoções, até porque quem não... Aqui ele tá falando pausado. Show, arrasou. Sabe navegar a velocidade da voz. Domina as emoções, é dominado por ela. Quem não governa a si mesmo, não governa mais nada. Quando a gente tá falando diante de um público com um microfone de mão, vamos fingir que isso aqui é um microfone de mão. Deixa eu fechar a caneta pra eu não me pintar. Então, eu tô aqui com o microfone de mão, eu só tenho essa mão pra fazer gesto. E ele faz isso, inclusive, com a mão do microfone. Se ele estivesse utilizando um headset ou um lapela, te dá mais liberdade pra você utilizar o seu corpo pra passar a mensagem. Mas dentro da limitação que ele tem que tá com o microfone de mão, também tá se saindo bem. Você não consegue governar teu impulso. O que fala? O que pensa? Vai governar o quê? De novo, ó. Parado no meio do palco, virando pro outro lado, gerando conexão com quem tá do outro lado. Arrasou. Você não consegue ter autoridade sobre você mesmo. Isso é um dos tipos de maturidade, mas não é a que nós vamos tratar hoje. Quando ele fala assim, ó, esse é um dos tipos de maturidade, mas não é a que a gente vai tratar hoje, ele já tá deixando um gostinho de quero mais, ele tá passando uma mensagem de que, olha, eu tenho mais conteúdos pra partilhar com você. Hoje o nosso foco vai ser esse, mas daria pra gente aprofundar isso. Isso daqui é muito bacana, porque você deixa as portas abertas pra que novos convites venham pra sua palestra, pra sua pregação, enfim, pra sua participação, sei lá, num programa de TV. Essa daqui é uma técnica bem bacana. Play. À medida que você aceita Jesus Cristo e começa a amadurecer pra que naquele grande dia tenhamos acesso a eternidade através da graça do Senhor Jesus Cristo. Agora ele começa a usar o palco, então ele foi pra um lado, voltou, veio pro outro. Usar o palco estrategicamente não é ficar andando pra lá e pra cá. Vamos ver o jeito que ele vai fazer até agora, tá bom. Algumas coisas começam a mudar. E uma das coisas que começam a mudar na nossa vida é a forma da gente falar. Muito bem. Olha o gesto marcado que ele fez. É a forma da gente falar. Então ele utiliza muito bem a expressividade corporal. Eu não sei se vocês cresceram em família grande, mas lá em casa éramos três irmãos. Maravilhoso. Ele tá no começo do discurso e ele entra com uma história. História é o poder pra você gerar a conexão com as pessoas. Vamos analisar como é que ele conta essa história pra ver o que você pode tirar de aprendizados e usar também na sua oratória? Vamos analisar a história. E meu pai que liberava as coisas em casa. Tipo assim, futebol sábado. Tinha que ter a permissão do meu pai. Então dos três, eu era o que tinha mais jeitinho pra falar com o meu pai. Então quando tinha, por exemplo, um futebol sábado, na quarta-feira meus irmãos se reuniam e falam Tiago, começa a falar com o papai a partir de hoje pra sábado ele liberar o futebol. Eu sabia eu tinha um discernimento de saber a hora de falar meu pai militar. Não adianta falar com ele quando ele chegava do quartel. Tava cansado, cheio de coisa na cabeça, duas horas de trânsito. Não adianta. Pausa, olha que bacana. Eu tô até anotando algumas coisas aqui pra não dar tanto pausa pra você assim. Ele trouxe entonação vocal, ele trouxe expressão facial, ele trouxe gestos marcados e ao mesmo tempo ele tá parado no palco. Muito bom. Eu sabia, eu era garoto, talvez uns 12 anos por aí, eu esperava pra ver ele tomar banho, tomar o café, aí abraçava, e aí... Olha que gesto marcado bem bonito que ele fez, arrasou. Mas não, ele... Olha essa pausa marcadinha, com essa expressão facial, arrasou. servia o pão pra ele, fazia alguma coisa, daí introduzia no assunto, quando viu que ele tinha negado pra todo mundo, ele liberava quando eu pedia. Olha que legal. Ele, se eu não me engano, é a primeira pessoa que eu analisei nessa série, porque a gente tá fazendo uma série dentro do... No dia que você tá assistindo esse episódio, eu já analisei a Lara, já analisei o Carnal, tiveram várias pessoas que eu analisei. Se você ainda não assistiu, assista. Essa temporada de análise de oratória tá incrível, você pode deixar sua contribuição nos comentários, quem você gostaria que eu analisasse. E ele é o primeiro que faz gesto espelhado. Então, quando ele fala que ele pediu pro pai dele, fala, eu pedi pro meu pai, não, e aí eu pedia e dava certo. Quando ele faz essa pequena troca e ele faz o gesto espelhado, ele arrasa na neuropersuasão. Ô, Gi, o que é gesto espelhado? No episódio que eu analisei a Lara, eu vou deixar o link aqui pra você no card e aqui na descrição, eu cito o que é e como fazer. Então, vai lá pra você aprofundar o seu desenvolvimento. Mas ele fez, arrasou mesmo. Arrasou que o conteúdo dele tem a ver com o que a gente tá falando. você fala. Determina muito o como as pessoas vão te entender, te aceitar, te interpretar. Muito bem, vamos dar um pause aqui nessa análise da história, então. O que a gente percebeu? Ele abriu, ele fez uma introdução, ele trouxe a história e ele entra no tema que ele quer falar, que é sobre a forma de falar. Quando você traz uma história, quando, no meio do seu discurso, da sua palestra, da sua pregação, da sua apresentação corporativa, não importa, você decide colocar uma história pra decidir qual história ou qual trecho da história você vai utilizar, você tem que fazer a seguinte pergunta. Qual resultado eu vou alcançar com isso? Porque toda a sua apresentação, ela tem que ter um foco, um resultado. Então, antes de você montar a sua apresentação, você tem que parar e perguntar assim pra si mesmo. Terminou minha apresentação agora. Ela foi um sucesso. Qual resultado eu alcancei? Em cima dessa resposta, você começa a montar toda a sua apresentação, o seu treinamento, sua palestra, não importa. Inclusive, esse é um dos marcos do treinamento efeitual. Efeitual é um método que eu ensino as pessoas a falarem diante de um público e terem um efeitual, público presencial, público online, público religioso, público corporativo, não importa. Quando você sabe se expressar de uma forma estratégica, de uma forma persuasiva, ética, obviamente, mais persuasiva, você tem um efeitual. E uma das técnicas é você começar pelo resultado. Feito isso, você começa a colocar alguns pontos na sua apresentação. Ah, vou usar um vídeo? Vou usar uma música? Vou usar uma história? E aí, você sempre tem que pensar. Essa técnica que eu decidi usar, no caso dele, até esse momento, história. Está linkada ao objetivo, ao resultado que eu quero alcançar? Está. Mantenha, utilize. Ah, Não está, mas eu gosto tanto dessa história. Mas não está linkada ao resultado? Esquece, joga fora, não coloca isso na sua apresentação. Esse trecho da história que ele contou tem tudo a ver e ele está super certo, é estratégico. Play. Você já interpretou mal uma pessoa? De falar, gente, aquele fulano é cheio de mal. De novo, ele fazendo pergunta. Vou aumentar a tela aqui. De um jeito bem espontâneo. Repara que ele cai o quadril, ele coloca a mão no bolso, a entonação vocal dele muda e ele fez a pergunta. Já aconteceu com você tal coisa? E ele dá o exemplo. Outra técnica de dar exemplo é muito, muito boa e ele fez isso. Play. Vamos analisar. Peraí, deixa eu voltar um tiquinho. Volta. Aí. ...te interpretar. Você já interpretou mal uma pessoa? De falar, gente, aquele fulano é cheio de marra, orgulhoso. Alguém que conhece ele também fala, não, rapaz, sou amigo dele, gente boa. Será que você conheceu a mesma pessoa? É que às vezes a pessoa realmente a gente... Pausa. Perfeito. Entonação vocal, utilização do olhar para o público, forma de contar. Quando você vai falar no público, você tem que pensar nisso. A forma que você se expressa é uma forma como se você estivesse falando num a um. Quando você conversa com um amigo, quando você conversa com alguém que você se sente à vontade, você com certeza é expressivo. Quando você está num palco, como ele está e provavelmente é uma audiência grande pela altura do palco e pelo tamanho, a gente consegue pensar que eu preciso amplificar aquilo que eu faço num a um. Porque a sua energia, ela é dissipada por toda a audiência. Então, ela tem que manter a atenção de todo mundo que está no público. E ele faz isso principalmente quando ele entona mais, quando ele traz todo esse jeito de contar a história. Muito bom. Play. Mas naquele dia, o jeito de falar... Ó, vou te falar uma dificuldade que eu tenho. Por ser uma pessoa pública... Quando ele fala, ó, vou te contar uma dificuldade que eu tenho, muito bom também, porque ele traz algo que é sensível pra ele, mas que o coloca como humano. E essa exposição, óbvio que estratégica, dentro do tema que ele vai falar, muito provavelmente, vamos ver como é que ele vai seguir, traz mais conexão. O público fala, nossa, ele é tão bom. E olha, ele também tem uma dificuldade. Isso gera conexão. Não precisa ter medo de contar suas dificuldades numa apresentação. Você não tem que ser o herói de ninguém. Quem tem que ser o herói é o público, da própria história dele. Não queira ser o herói do público. Isso é péssimo, inclusive. Play. Você quer reconhecer em alguns lugares? Eu sempre tenho que estar bem. Não existe a possibilidade. Eu posso estar recebendo a notícia de uma tragédia no telefone. Se uma pessoa me parar, eu tenho que fazer assim. Muito boa a expressividade dele. E olha, o que ele pode melhorar que você precisa estar atento ao seu redor? Não sei se ele vai fazer isso no resto da apresentação ou não. Eu já te disse, eu não vi esse vídeo. Ele pode utilizar mais o palco a favor dele. Então ele ficou mais ali no centro. Ele pode utilizar o palco a favor? Pode. Então vamos supor que na hora dele contar uma história ele vai lá para uma extremidade do palco e gera conexão com quem está lá. O olhar virando para quem está lá do outro lado. Mas fisicamente ele está do lado de cá do palco. Ele pode usar a história quando ele está contando do passado e ele ir para o lado esquerdo do palco. Quando ele fala de uma dificuldade que ele tem hoje ele se posiciona no meio do palco porque representa o presente. no vídeo que eu analisei a Lara eu falei bastante sobre esse lance do gesto espelhado e quando você usa o palco você também precisa pensar nesse espelhamento. Então o passado está do lado esquerdo do palco o futuro está do lado direito do palco e eu mostro isso assim ó bem por menor na série que eu analiso o Pedro Sobral. O Pedro Sobral ele é um empreendedor do marketing digital desse mundo online professor de mão cheia dentro desse mundo e ele é meu aluno e meu cliente de mentoria então eu treinei o Pedro para fazer uma palestra e eu analisei vírgula por vírgula dessas palestras depois vai conferir vou deixar a playlist para você aqui na descrição desse episódio para que você possa aprender mais principalmente sobre utilização de espaço vai te ajudar mas conta para mim quem é que você gostaria que eu analisasse e se prepare que dentro dessa temporada vem muito mais por aí beijos e eu te vejo no próximo episódio tchau